A situação não é boa no município de Chapuri com a travessia da balsa A balsa foi interditada pelo corpo de mobeiros da região do Alto Acre há mais de 20 dias Dessa forma, a população está clamando melhoria para a balsa Enquanto isso não acontece, eles estão sofrendo com essa situação Rapaz, a gente está precisando de um apoio que dê um apoio melhor para a gente Para ajudar a gente aí na maneira do nosso trabalho e ajudar a população aqui do nosso município Sente lesado, porque eu principalmente, as vezes que a gente teve uma conversa com o diretor do DERAC A gente acreditou que ele realmente estava falando a verdade e queria resolver o problema E a gente vê agora, hoje completando 11 dias, e nós nessa situação Presta-se a ter um evento aqui na Sibéria, mas não é só isso Há quantos dias, 11 dias parados, quantos caminhões boiadeiros deixaram de atravessar Quantas pessoas deixaram de movimentar a sua produção e nós nessa situação Na verdade, eu quero ser muito sincero, se não fossem vocês A gente estava numa situação muito pior ainda Porque essa balsinha que a gente chama de balsinha Nada mais é do que uma albadazinha qualquer A gente está aí passando uma situação difícil, correndo risco Graças a Deus que foi aceita, ela está trabalhando aí, mas senão a gente estava pior O meu sentimento é de revolta Quando eu vejo o Ministério Público junto com o bombeiro Vindo aqui tentando embargar essa balsa de madeira Assim, deixando o povo da Sibéria isolado Tirando o seu direito de ir e vir Portanto, o povo da Sibéria também é humano Eles precisam de alimento, precisam de atravessar suas mercadorias E aqui fica o meu repúdio na parte do governo estadual Que tirou essa balsa há 11 dias Há 11 dias essa balsa está fora Que até hoje não chegou aqui um soldador para soldar essa balsa Fica o meu repúdio Fiz parte desse governo para eleger esse governo Fui um dos coordenadores da campanha do Gladys aqui em Chapuri Portanto, aqui fica a minha indignação Não é porque eu fiz parte da campanha Que eu não vou fazer as minhas indaguações aqui E fica aqui o meu repúdio com a equipe do governo Não sei se o governador Gladys está sabendo Portanto, o diretor do DERAC Ítalo está sabendo de todas as situações Portanto, o que eu estou sentindo é lesado O povo de Chapuri está sendo lesado Está sendo enganado Porque dizem que lá em Rio Branco não tem os materiais Nós ligamos lá para algumas lojas E tem sim os materiais Tem a chapa para soldar isso aqui Liguei para o ex-deputado Chaga Romão Hoje ele foi no DERAC E lá mesmo ele conversou com o diretor O diretor ligou para o rapaz da empresa que ganhou a licitação Portanto, só falta o diretor do DERAC Dar a ordem de serviço E portanto, já era para ter chegado hoje aqui Do município de Brasileia, com as informações de Chapuri Ao Miandrade, para o Balanço Geral Obrigado E aí Portanto, Edvaldo Souza, situação caótica dos moradores do município de Chapulí, principalmente do bairro da Sibéria, que estão praticamente ilhados. E eles estão pagando R$10,00 para fazer a travessia em outras embarcações lá no município de Chapulí. Do município de Brasileia, com as informações de Chapulí, ao Miandrade, para o Gazeta Alerta.